E aí pessoal, a mulher errou a saída do supermercado Rio Vermelho aqui na vez que saída e desceu onde o caminhão encosta para poder descarregar a mercadoria, sendo que a saída é do lado de cá. Essa é boa, enganou a saída, tá escrito saída aí, perigo, perigo e distração. Obrigado.